Essa é uma das perguntas que eu tinha para você, que eu sei a resposta, mas eu queria escutar da tua boca, porque isso é uma das perguntas que quando a gente vai falar de Open Software com empresa surge, que é, isso é problema da gestão? Cara, acho que é generalizado, né? Porque assim, a gestão confia na galera técnica, se a galera técnica não conhece, toma susto, entendeu? Então, por isso que eu falo, precisa entrar mais nessa discussão de licença, de política etc, quem tem que tomar essa frente são os gestores técnicos, né? Por um motivo simples, gestor técnico não fez nada. Imagina um caso que eu ouvi uns anos atrás no Brasil, a empresa pegou uma biblioteca, entre aspas Open, implementou ela, usou ela para implementar um app, tá? Essa biblioteca tinha uma licença dupla, ó, vai usar para estudar, parará, parará, vai que é tua, Tafarel. Vai ser aplicação comercial? Tá bom, eu cobro tanto. Essa empresa implementou o app, jogou na loja, a empresa que desenvolveu o Viu. Claro, os caras não estão bobos nessa. Ficou de boca fechada e esperou ter 10 milhões de downloads, alguns milhões de downloads, simplesmente bateu na porta, falou, amigo, violou minha licença, aqui tá tua conta. Submarino. É, eu participei dos projetos complicados de patente submarina no passado, referente a Open Standards, que é outra coisa. É a mesma ideia, né? A patente submarina era isso, você pegava uma especificação Open, adotava ela num determinado padrão, o pool patentário que tá por trás, porque não é chato falar que a empresa A, B ou C, eles montam um pool patentário, todo mundo paga e quem entra na briga é o pool patentário lá depois. Isso acontece para Open Source, né? Você sabe que isso acontece para coisas que não tem nada a ver com esse assunto, né? É? Eu vou te contar uma, não vou te dar nomes, mas assim, uma grande empresa, um grande veículo de comunicação que quebrou, não existe mais, que fazia revistas e um monte de coisa assim, eles tinham muitas imagens, porque tinha muito jornalismo e tudo, e muitas dessas imagens deles estavam em bancos gratuitos pela internet, porque muitos desses bancos gratuitos de imagem é uma bagunça. E aí tinha, cara, tinha muita empresa que ia lá, pô, tá gratuito, tá no banco gratuito, tá dizendo que é gratuito, usava em coisa. Aí quando usava, essa editoria lá e processava a empresa, obviamente ganhava e cobrava uma fortuna por aquela imagem. E aí, obviamente, a empresa fala assim, pô, mas eu peguei ali, cara, vai lá e avisa, processa os caras. Os caras, não. É parte. E aí você pode até, muita gente acreditava, a gente nunca vai saber o que, que inclusive os caras, de repente, até alimentavam esses bancos, né? Para estimular esse tipo de coisa. Enfim. A gente vê isso acontecendo direto, né? A dica que eu dou para todo mundo. Vai fazer uma apresentação para os teus amigos, para a piada, para a bagunça? Cara, pega a imagem onde você quiser. Agora, você vai botar um slide numa apresentação da tua empresa, vai atrás da origem da imagem. Então, dá para entrar no Google Images, que é o que eu faço, pedir para filtrar para o que é Creative Commons, escolher lá a versatilidade da licença e aí você tem certeza que você está usando, cita a fonte e acabou, pode usar. Mas eu acho que esse mecanismo de você deixar usar para depois chegar lá e apresentar a conta, é um treco que acontece bastante e que choca, porque depois o pessoal fala, ah, então tá bom, então a política agora não usar nada do Open Source porque deu essa merda aí. Não. É ter uso consciente. Então, assim, é impossível você desenvolver qualquer coisa de tecnologia hoje sem usar Open Source. Afirmo categoricamente, impossível. Hardware ou software? Sim. Então, desenvolvedores e gestores de desenvolvimento, gestores de tecnologia de informação têm obrigação de aprender o que é isso, de entender o que é que é esse negócio, porque é o que você bem colocou, um executivo não é obrigado necessariamente, ele entende do negócio, ele não é obrigado a saber o meando da tecnologia, ele confia que tem alguém olhando para isso. E as pessoas ficam apavoradas quando descobrem que não tem ninguém olhando para isso. Então, ficam apavoradas porque a gente muitas vezes, cara, está falando do business inteiro do cara. Você deu o exemplo de um banco? Tudo bem, não é o business do cara, mas se o cara perde o aplicativo hoje, o cara perde o business. É a mesma coisa que você falar assim, vou fechar suas lojas. E da galera de startup, cara, é o business literalmente. Literalmente. Enfim. A gente tem uma... Fala, desculpa. Esse assunto me lembra uma coisa, Ocava. A gente no Open Source fala de privacidade há muitos anos. É uma discussão que sempre foi muito forte lá. Você vê que no Brasil sempre foi feito... Foram feitos absurdos com os dados pessoais. Coisas... Foram? Você está falando no passado? Coisas... Não, então, calma aí. A galera agora só começou a se comportar porque tem uma lei. Sim. Então... E olhe lá. E olhe lá. Então, assim, tem certas coisas que... Cara, precisa conhecer. Você não espera vir a porrada, não. Sabe? E não é tão difícil assim, tá? É, pois é. Não é tão complicado assim. Não é ciência de foguete você entender de licença de software. Tem ferramenta hoje, Open Source, que você pega o teu repositório, joga lá, ele faz um inventário e fala, cara, isso aqui está certo. E outra coisa, né, cara, dependendo do porte da empresa, o gestor não precisa nem entender, cara, ele confia no CIO dele, no CTO dele, manda o cara fazer isso, entendeu? Exato. E o cara não faz. E aí, startup, pô, legal, vou vender minha startup e tal. A hora que chega um cara de fora, que conhece do Riscada, para fazer um valuation, para olhar a tecnologia e descobrir esse tipo de coisa, isso, para mim, é um indício muito sério de que, pera, que o pessoal aí não entende muito bem o que está fazendo. Então, ter esse cuidado de tomar, olhar direitinho, ter uma história, há anos eu procuro essa foto na internet e eu não encontro, tá? Eu cheguei a ver uma foto, eu não sei se era linda urbana ou não, mas a Sony colocava um CD com o código fonte do Linux dentro das TVs. Porque a Sony usava Linux nas TVs, foi o early adopter do Linux e tinha essa história de que você tinha que distribuir o código fonte. Hoje em dia, qualquer TV que você comprar, você vai ver que tem um link para o download do Linux. Na época, como não sabia como fazer, a orientação jurídica foi bicho, queima um DVD com o código fonte do Linux e cola atrás da TV. Então, a hora que você desmontava a TV na assistência técnica, você abria e sentia um CD. Muito bom isso. Era o código fonte do Linux. Eu cheguei a ver a foto, eu vi isso em evento de software livre do pessoal falando. Ah, gambiarra dos diabos, mas é bomba galera. Cara, pronto, o advogado falou isso aqui, resolve e vai, vai Corinthians, entendeu? Muito bom. Obrigado. 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 Obrigado.